Opa e ae gols tudo bem? É o seguinte cara, nesse episódio de Tokyo Ghoul Jack que é baseado na ova do anime Tokyo Ghoul Jack O Arima ele encontrou vários gols em um parque onde eles acabaram matando muitos muitos humanos inocentes O Arima acabou perdendo o controle e acabou eliminando todos Quem sabe mais pra frente ele conta a verdadeira história dele Vamos ver o que aguarda nesse episódio de Tokyo Ghoul Jack Ok, ok, já estou pronto já Sim, já estou totalmente pronto Bom, eu não preciso descer mais o helicóptero Eu já estou indo Logo, eu não acredito que esses ghouls voltaram a atacar novamente Ai que inferno, cada vez mais e mais e mais esses ghouls estão atacando Droga cara, o que está acontecendo? Ai que inferno Por que essas pragas foram aparecer no nosso mundo? Ai, só sei que... Ai meu Deus do céu velho Eu não sei o que está acontecendo mais Tipo, muitos ghouls estão aparecendo e atacando toda noite E eu preciso achar também aquele cabeça de abóbora Mas eu não faço a mínima ideia onde achar ele E toda vez A CCG ganha mais denúncia e mais denúncia de ghouls E ghouls atacando sem parar, sem parar O que vai acontecer com a cidade de Tóquio Literalmente isso está virando um verdadeiro inferno Droga Tá, mas vamos lá É aqui nesse parque Nossa, cheiro de sangue O que aconteceu aqui nesse parque? Eu espero que esse parque não, não, não estivesse lotado Eu espero do fundo do meu coração Nossa, eu já estou conseguindo ver uns ghouls ali Eu acho que eles não vão conseguir me ver tão rápido assim Ah, esses ghouls estão com a Kagune nível 1 Vai ser muito fácil acabar com eles Sai pra lá, seu desgraçado O que aconteceu aqui? Isso aqui é um grande massacre Seu... Ah, inferno Olha isso Como vocês podem fazer isso? O que... Tá morto Terminou de morrer Tem alguns pessoal... Vocês estão bem? Tem alguns que estão conscientes ainda Merda, merda, merda Seu monstro Como você pode fazer isso? Você se acha humano ainda? É, vocês não falam nada, né? Eu vou acabar com a raça de vocês Porque eu sou Arima Eu vou destruir todos os ghouls que... Inferno Eu vou destruir todos, todos os ghouls que existem na face da terra Isso é inaceitável Isso é inaceitável Como vocês podem destruir algo que tecnicamente são como vocês, humanos? Bom, teoricamente era pra você ser humano Fique tudo bem aí, senhor Eu... Não vou deixar... Tá tudo bem agora Eu estou aqui Provavelmente meu chefe vai dar uma bronca Porque eu estou indo matando tudo Eu não quero saber Eu sinto muita ódio Quando eu vejo isso É inaceitável É inaceitável Umas pragas dessas Fazer isso E viver na nossa humanidade Impunes Eu vou puni-los Eu vou punir todos Realmente eu acho que não existe ghouls bons Todos devem morrer Eles são traiçoeiros Eles são um perigo Pra humanidade Aliás Eles se alimentam de nós Então eles são Nossos piores inimigos Não dá nem pra chamar de animais Essas coisas medonhas Olha o que eles fizeram aqui Olha esse massacre Tantas pessoas mortas Tantas pessoas que tinham família Como? Realmente não tem sossego Eu vou subir nesse negócio mais alto Pra ver se realmente não tem nenhum ghoul Nenhum demônio desses Espalhado por aqui Às vezes eu ficava me perguntando Será mesmo Que todos os ghouls são assim? Será que Não existe um Bom Eu duvido Que exista Olha isso Olha o tanto De pessoas inocentes Provavelmente Aqui tem filho Aqui tem pai Aqui tem irmão Eles vieram pro parque Se divertir E esses monstros Atacaram Eu vou eliminar Todos Ou eu não me chamo Arima E eu vou atrás Desse cabeça de abóbora Que é o que mais atormenta A cidade de Tóquio Bom Eu vou reportar pro chefe Provavelmente logo logo Vai vir uma equipe aqui E eu preciso Continuar minha caçada Pois eu sou um caçador de ghoul E normalmente eu ajo No turno Eu vou continuar Andando por aqui Inferno Cara Eu nunca vou ter sossego Eu queria ter uma vida normal Sabe? Fazer amizade Essas coisas Mas eu acho Que vai ser impossível Eu já vou ter que me mudar Novamente de colégio Descobrir a minha identidade Eu vou pra um colégio Aqui próximo Uma universidade Próxima Eu vou fazer de tudo Pra conseguir fazer Amigos lá E eu vou ter que ficar aqui Até acabar a missão No cabeça de abóbora Ou até alguém Descobrir a minha identidade Novamente Mas dessa vez Eu vou ter que ser um pouco Mais cauteloso É Eu vou pra Uma nova sala de aula Viver uma vida colegial E provavelmente Se alguém descobrir Minha identidade Eu vou sair novamente Ou Se eu Quando eu achar O cabeça de abóbora Aquele ghoul Que atormenta tanto Essa cidade Eu provavelmente Vou pra uma outra missão Novamente Um outro país Eu não sei O que a CCG Vai querer fazer comigo Ah, mas eu já abracei Esse destino Meu destino É eliminar Todos os ghouls É pra isso Que eu fui feito mesmo Você acha que eu não lembro De todas As noites Que eu passei Dentro daquele laboratório Não é bem Um laboratório Mas Um local Um orfanato Onde tinha várias crianças E Só ir pensar Que lá dentro Também tinha Algumas crianças ghouls Isso é que me deixa Mais confuso Quem é errado Eu Ou eles Eu já não sei mais Eu já realmente Não sei mais Quem é errado aqui Eu acho que eu estou Ficando louco da cabeça Bom Eu já não sei nem onde eu estou Mas eu vou continuar Seguindo essa rua aqui Eu vou sair lá em casa Vou tomar um banho E amanhã Eu vou ter que ir lá Na matriz da CCG E reportar tudo o que aconteceu Com meu chefe Provavelmente já vai me dar uma bronca Porque eu agi sozinho novamente Matei todos os gols E não deixei nenhum Pra eles fazerem experimentos E essas coisas assim Mas é inaceitável Eu senti um ódio muito grande Em ver todas aquelas pessoas mortas Eu só tenho que chegar em casa Descansar Porque amanhã eu vou me matricular Na nova universidade Uma nova sala de aula Cheio de pessoas novas E vai De lá eu faço alguma amizade E... Ah... Eu não sei porque eu tento fazer amizade É impossível Até de casa eu tenho que ficar me mudando Que inferno Mas enfim Tá na hora De eu voltar Pra minha casa mesmo Ai... Bom Eu vou ficar aqui agora um tempo Depois eu vou me mudar Provavelmente daqui Eu tenho que arrumar todas as minhas coisas E ir pra um outro apartamento Eu tô muito cansado já Acho que eu vou ler algum livro Bom Eu vou sentar Eu vou procurar algum livro aqui Vou sentar Eu vou terminar de ler um livro Vou descansar bastante Porque amanhã provavelmente vai ser um longo dia E em breve eu vou começar em uma nova universidade Vou estudar Tentar viver uma vida normal Quem sabe eu conheço alguém E conte um pouco a minha história O que eu vivi O que eu passei Ai... Infância não foi tão legal Eu queria ter uma infância melhor Sabia? Mas enfim É o meu destino mesmo Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma agenda E vou anotar tudo Tudo, tudo, tudo Meu passado Meu futuro Meu presente Tudo Eu vou deixar anotado nesse local É Eu acho que é isso Que eu devo fazer mesmo Eu acho que eu vou sentar e dormir no sofá Amanhã vai ser um longo dia Ai, ai Bom galera O vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar o vídeo Deixando aquele seu gostei E se for possível Se inscreva no canal Que em breve Nós vai estar batendo 500 mil inscritos Ah, moleque É muito Goose Você é louco É nóis Obrigado Obrigado por assistir até aqui Tchau 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 Tchau